Já faz muito tempo que deixei meu lar Deixei minha escola com o fio nos braços E ele fez a sua alma a mulher A alma amei tudo o prazer em seus passos Nunca vai poder, eu tenho a ver notícias E lembro-me do mundo de novo, eu sei o seu Certeza que um dia cedo ou mais tarde No meu coração, no meu coração E no meu coração, paga-se meu caro E tem pra de Deus E no meu coração, paga-se meu caro Paga-se meu caro Para, para, para Agora que essa...